Esse é o DJ tá lá, lá piranha, tem que respeitar Ganha de templates, lança as porra porra, só uma vela original Paz, você se dá conta que sexta-feira quando você acorda sua fica tá com mais disposição do que você, mei A minha fica que tá parecendo um gol de futebol americano que quando vai você tá grita TANTIDÃO! TANTIDÃO! Que desgraça! É TANTIDÃO! É TANTIDÃO! Cadê as vagabunda pra vincitar no meu p... TANTIDÃO! É TANTIDÃO! É TANTIDÃO! É TANTIDÃO! 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 É 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 Acorda, sua pica tá com mais disposição do que você, mei A minha pica que tá parecendo um gol de futebol americano Que quando vão a você tá grita TANTIDÃO! TANTIDÃO! Que desgraça! É TANTIDÃO! É TANTIDÃO! Cadê as vagabunda pra vim tentar no meu pai? TANTIDÃO! É TANTIDÃO! FRADIS! 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 Tenta no meu pai! TANTIDÃO! É TANTIDÃO! É TANTIDÃO! TANTIDÃO! É TANTIDÃO!